Música Nessa sexta-feira de manhã aqui em Campo Morão foi feito o encerramento da Semana do Idoso. Está aqui a Cecília. Cecília, você sempre participa disso? Participo daqui, participo de tudo. O que apareceu eu faço. E você gosta? Adoro, porque eu estava em depressão e foi o que me tirou fora, sabe? Então eu venho aqui, fico triste, porque faz pouco tempo que o meu marido faleceu, né? Mas eu estou sobrevivendo. As boas amizades aqui? Nossa, tudo, gente boa, eles tratam muito bem a gente, o pessoal que atende a terceira idade, né? Mas está indo, está indo. Vou continuar. E você, Cecília, como é para você participar da terceira idade aqui em Campo Morão? Para mim é muito bom. Eu participo desde os 45 anos, né? Por causa do Noel. E a gente tem muita atividade, faz decopagem, bordado, crochê, bolachinhas. As quinta-feiras não acha nós em casa, porque as quinta-feiras é dia da gente ir para lá, só volta às 5 da tarde. É maravilhoso. Senhor Noel, para o senhor é uma alegria participar desse grupo de amigos aqui, que é mais um grupo de amigos e se diverte também, né? Muito alegria. Eu me sinto contente mesmo, meus amigos. Tem bastante amigos. Tudo é meus irmãos. Eu adoro, eu considero como meus irmãos. É gostoso participar da terceira idade aqui? Muito gostoso, muito gostoso. Sou muito bem respeitado. Eu respeito todo mundo também, né? Então a gente tem que respeitar todo mundo para ser respeitado também. E agora é a hora da caminhada? Agora é a hora da caminhada. Vamos lá para o Mufato agora.